E olha, a Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da operação que investiga o mega assalto que aconteceu em Arassatuba no mês de agosto deste ano. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Tábuas? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pois é, na manhã de hoje, cerca de 90 policiais cumpriram 16 mandados de prisão, sabendo que 15 pessoas, esses 16 mandados foram presas e uma pessoa segue foragida. E também 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Arassatuba, Osasco, Santo André, Guarulhos, Montemor e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo dessa nova fase da operação é identificar todos os autores dos atos violentos praticados na madrugada do dia 30 de agosto em Arassatuba, quando indivíduos fortemente armados assaltaram agências bancárias da cidade e também usaram pessoas como escudos humanos. Essa é a terceira fase, Casa Grande, da operação, mas como o trabalho é bastante intenso, a Polícia Federal já informou que haverá outras fases do trabalho. A polícia, lembrando também que utiliza diversas formas de investigação, também a análise do material genético, que contribuiu bastante para a prisão de um dos líderes dessa organização criminosa, uma prisão recente, que a gente noticiou recentemente aqui na tela do SBT Interior, e isso acaba contribuindo também. Até hoje, Casa Grande, 32 pessoas já foram presas pela Polícia Federal e a PF estima que haja cerca de 50 envolvidos envolvidos nesse crime, que chocou, claro, toda a nossa região, assim como o Brasil e o mundo. Portanto, os trabalhos continuam. A gente já tem acompanhado os desdobramentos de todo esse ataque que foi realizado no dia 30 de agosto, como a Tébua pontuou, o mundo ficou sabendo desse caso. Vários veículos jornalísticos da Europa, da América do Norte, também aqui da América do Sul, noticiaram esse caso que realmente chocou pela crueldade, pela forma como os bandidos agem, que é a invasão de cidade, que eles vêm e invadem a cidade, e tem uma série de recursos para justamente inviabilizar a ação da polícia e eles conseguirem concluir esse roubo. É o novo cangaço, como a polícia tem chamado. Então, mais prisões, mais apreensões sendo feitas aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Tabos, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.